O que é a resposta da nossa parte? Acima de tudo podem esperar uma resposta da nossa parte. Sabemos que o último jogo não trouxe um resultado positivo para nós e queremos dar uma resposta neste jogo e conquistar os três pontos. Sabemos tudo o que temos a melhorar e, como já disse, temos este jogo para mostrar isso e para dar uma resposta a todos os jogos que foram menos positivos e tenho a certeza que vamos fazê-lo. Acho que toda a gente sabe que ter o abraceiro do capitão é uma responsabilidade. Não que o sinta muito porque, sobretudo, tento-me divertir a jogar, mas, claro, acho que isso acresce-me uma responsabilidade a todos os níveis de jogo, não só a querer fazer mais um golo ou a querer dar uma boa resposta, mas, claro, acho que acresce-me um bocado de responsabilidade. que se tivesse mais assistências e mais golos era muito melhor, mas acho que é um processo demorado, longo e demorado e sei que, eventualmente, vão acabar por aparecer mais golos e mais assistências e só tenho que trabalhar mais para que isso surja com a maior naturalidade possível. Sempre foi o meu maior sonho, sempre foi jogar na Primeira Liga Portuguesa e sempre tive isso em mente. Claro que não posso dizer que sabia que isto ia acontecer, mas tinha grandes esperanças e expectativas e estou muito feliz por isto estar a acontecer neste momento.